Você não acha que o Bitcoin pode ser uma caixa de Pandora, cara? Rapaz, piorar o que a gente já vive é muito difícil, né? O Bitcoin é uma máquina de verdade. A riqueza só faz você ser mais do que você já é. Se o cara tiver tendências pedófila, se o cara for muito rico, ele vai exercer bastante aquela pedofilia. Se o cara for caridoso, ele vai ser muito caridoso na hora que ele tiver muito dinheiro, não é isso? Esse negócio de órgãos resolveria com a livre compra... Se comprasse e vendesse órgãos livremente, ia resolver esse negócio, você não ia precisar sequestrar ninguém, não ia precisar entrar, não ter fila, disputa de fila, discussão, se o cara roubou a fila. Se o cara efetivamente pudesse comprar o órgão, estava resolvido o problema ou não? O livre mercado resolvia. Comprar de quem, cara? Comprar de quem? Do espólio da família que aceitasse vender, não é isso? Mas você fala o quê? Do morto? Isso, o cara tem morte cerebral, aí a família vai dizer... E se a família começa a promover a morte cerebral? Não, mas isso aí é problema do cara, não é isso ou não? Mas inclusive ele pode botar a sucessão dele... Pô, cara, mas daí você pode estar estimulando. Pois é, mas beleza. Imagina assim, o marido da Dani entra em umas dívidas. Aí ele olha pro lado assim e fala assim, vamos meter a marrita na cabeça dessa mulher, tem uma morte cerebral, chama o negócio, e vendo todo o resto do fígado dela, do intestino, das córneas. Ela tem uma opção de botar a não doadora. Ela tem uma opção de ser não doadora. Se ela optou a não ser doadora, ela tá deixando... O mercado negro, os caras te pegam no meio da rua. Do mesmo jeito que eles podem matar ela por qualquer outro elemento do espólio dela. Se você negar que seu corpo é seu, é mais uma vez confirmar que nós somos escravos do Estado, o Estado não serve pra gente, é nós que servimos a ele. Eu não tenho o direito de vender meu sangue, eu não tenho o direito de vender minha gala nesse país. Isso é um absurdo, porra. Eu entendo. Contrato de arma de leite é crime, você não pode fazer isso. É ilícito, não é isso? Uma arma de leite também não pode? Você pode vender leite materno? Não, não pode. Você tá maluco, o órgão é meu. Eu tenho que dar pro governo pra ele dar o que ele quiser. Aí ele tem que gerar escassez pra ser um favor político que ele quer ter acesso a órgão, né? É isso. O SUS funciona pro objetivo dele, que é esse. Que é vender favores políticos, não é isso? Você sabe que teve um cara que perguntou esse negócio aqui? Era mais ou menos que você falou de matar alguém aí? e tal, cadê? Que era aí atrás de... Putz, mas sumiu. Mas aqui, ó. Renato, fale mais sobre o mercado descentralizado de morte. É isso? É, eu acho que o mercado descentralizado de morte... É isso? É isso que nós estamos falando, né? Não. O mercado descentralizado de morte é a aposta de morte por dia. É você poder apostar o dia que qualquer um vai morrer. De preferência criminosos e tal. Você acha que existe isso? Não, mas vai existir. Você acha que vai existir? Inclusive, no meu sub-stack, eu demonstro como existiam estruturas que foram concebidas muito antes do Bitcoin, mostrando como, por exemplo, vai acabar o tráfico de drogas violento. Por conta do Bitcoin. Hoje em dia tem aplicativos de comunicação privada? Sim. Isso com pagamento privado na Lightning. É difícil o cara chegar e dizer... Conseguir os contatos dos usuários locais e dizer a primeira é grátis. Agora você tem que instalar esse aplicativo aqui, sei lá... Sim, entendi. Sei lá, Session, SimpleX, um que não dê geocasação, número, nada. E você vai pagar na Lightning aqui. Mas o primeiro é de graça. E fazer entrega remota. Chegar um dronezinho, deixar um lugar dentro da casa do cara. Como é que ele vai dizer que comprou de quem? A maior parte do gasto do tráfico de drogas não é droga. É segurança da boca e guiso. É dinheiro para o Ministério Público, juiz, político, para a segurança, o cara ficar armado lá 24 horas com olheiros. É o custo operacional. É o custo da violência. Inclusive da cobrança e execução, não é isso? Você já viu algum... Você já viu algum jogo do bicho matar cliente? Já. Quando foi que o jogo do bicho matou cliente? Quando... Não, peraí. Calma, peraí. Se sacanear, se é o dono da... O que aconteceu, eu já vi o seguinte. O cliente do cara já matou? Não, o apostador não. O apontador sim, porque ele pegou o dinheiro e caiu fora, o cara vai lá e pega. Mas o cliente nunca matou. Nunca, jamais. Ele só paga a vista, né? É isso aí. Se ele matar o cliente uma vez, acaba o negócio, né? Acaba o negócio. O cliente vencedor, ele vai matar o cara? Ou se ele não pagar. Se ele não pagar, acaba o negócio. Se o cara disser, todo mundo viu que ele ganhou, ele morreu. É. É isso aí. Acaba o negócio, isso é? É. Vai ser a mesma coisa. Você acha que o Bitcoin também vai ser usado... Vai reduzir a violência estatal e vai reduzir a violência não estatal. E um dos lugares... Mas ele vai facilitar a corrupção. Dependido da sua definição de corrupção, né? Para mim, a corrupção é a separação do... Para mim, a definição de corrupção é a clássica da separação do controle e propriedade. Quando uma pessoa mexe no dinheiro que não é dele, isso é corrupção. Sim. A coisa mais corrupta que eu conheço é o sistema bancário, que não tem nada de privado. Aquilo é oposto ao capitalismo. O sistema bancário regulado é mais vinculado. Eles obedecem mais a normas. Eles têm menos liberdade do que um policial na rua, do que um soldado numa guerra, né? Sim. Sim. Por isso você acha que o Bitcoin vai ser libertário não só no sistema financeiro, mas vai mudar o comportamento, a visão... Vai reduzir a violência, inclusive vai acabar com o tráfico de drogas violento. Isso. Inclusive, o que muitos criminosos vão fazer é se dedicar ao mercado de apostas descentralizada de morte. É ver quem está sendo apostado. A população da Europa é mais de 300 milhões de pessoas, né? 100 milhões de pessoas apostariam um ticker médio de um milhão de dólares na cabeça de Putin? Você acha que teria esse... No Brasil, 100 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas apostariam um ticker médio de um... Não fala o nome, só fala... De alguém. De alguém. 50 bilhões de reais. Meu irmão, a mulher do cara, é o filho do cara mesmo, 50 bilhões de reais, o filho do cara corta o cara, né? Imagina, quem é que vai cozinhar para esse cara? Quem é a segurança desse cara? Como é que eu provo que fui eu que... Você não precisa provar que foi você publicamente, o cara vai... A smart contract vai pagar quem apostou o dia certo. Você nem precisa provar publicamente que foi você. Ele vai pagar automaticamente é que apostou o dia certo. Quem quiser, dá uma olhada, substeque de Renato 380, tem vários artigos, inclusive explicando horário e tudo mais. Isso é loucura, hein? É inevitável. Isso vai acontecer. Você acha que isso é inevitável? É. Você acha que vai ter algumas apostas, tipo... Hoje, a popularidade... Quem vai botar o dinheiro lá? Quem vai botar esse monte de dinheiro? Um cara que... Um desafeto dele é isso? Você não apostaria para o Adolfo morrer? Ditadores, assassinos, para o cara morrer, você não apostaria? Você vai ter vários... É uma situação moral. Antes que antes de mais nada. Apostar por um criminoso? Um criminoso em flagrante matando gente? Mas aí que tá. Mas e a consequência disso? A consequência é que se você acertar, você ganha bilhões. Imagina se a pessoa me botar eu, que não tenho nada a ver com a história, mas não gosta de mim. Tem que ver quais são os critérios. Aí, você entendeu? Aí complicou. É isso. Então, quem vai ser o cara que é o juiz que vai falar esse pode e esse não pode morrer? Eu acredito que o critério majoritário vai ser a aceitação dos outros apostadores. Acho que o critério majoritário vai ser como uma loteria... Tipo o Bitcoin, né? O quê? Vários aceitando a transação, né? Isso. E vai ser como uma loteria americana, que você demora anos para receber o prêmio, né? Por exemplo, quantos por cento da galera aceitar vai diminuindo o prazo de você receber o dinheiro? Se você receber o dinheiro em média depois de seis, sete, oito anos, é como é que chama? Mesmo que o cara não tenha morrido, que ele finge a morte dele porque o cara sumiu. Eu entendi. Eu entendi. Ele vai receber no parcelado, chega uma hora e fala acabou, não quero mais escolha. Não, acho que ele vai receber no final do prazo, dependendo da concordância da maioria das pessoas. Ou não discordância. Tem tudo explicado no Substack que quiser lá. Cara, mas isso é uma coisa... Eu não inventei isso. Eu só estou te explicando em português coisas que já tinham sido amplamente escritas em inglês e como é que chama? Prevista, inclusive antes de existir Bitcoin. Mas para pensar uma coisa dessa o cara tem que estar doidão, né? Mas o quê? Uma aposta de morte? E as pessoas não apostariam na morte de bandido, de vagabundo? Meu, mas imagina que papo louco o cara pensar. Tem que estar numa roda bem louca ali, né? O cara está... Acho que é coisa lógica. Se existisse uma loteria dessa, a galera queria apostar nisso ou não? Tem pessoas que querem botar dinheiro para matar, o outro tem. E se tiver uma chance do cara ser bilionário, mais ainda, né? Mas aí... Sim. Pessoas pagariam para matar Xi Jinping e Putin agora. Putin está produzindo morte na Ucrânia. Mas é que nem eu falo. Pessoas pagariam, como o cara lá que está proibindo o cara de sair do país, Zelensky, pessoas pagariam para matar as Zelensky hoje? Mas não só isso. Muito pra caralho, milhões de pessoas. Mas o Renatão, mas como a gente está falando, pode acontecer também num cara simplesmente falar eu tenho um concorrente ali de restaurante e eu quero acabar com ele. Esse cara já mata. Ele não precisa... Esse cara que tem um concorrente que ele mataria por dinheiro, esse cara não precisa da plataforma. Quem tem poder hoje... Ah, mas as mãos ficam limpas, né? O quê? Que limpas? É, eu só vou pagar? Não vou executar? Sim, já existe isso. Não existe esse cara online? Já existe esse cara... Mas sempre tem a situação que você acaba ficando com o rastro. Esse aí vai deixar mais rastro ainda porque o pagamento vai ser público no endereço. O cara vai ver quem recebeu o pagamento. Vai ser mais rastro ainda do que você pagar em cash? Quem tem poder hoje? Não precisa pagar. Você acha que que governador do estado quiser ver você morto ele vai precisar pagar? Não. Eu ouvi uma história esse fim de semana. É interessante. O cara foi chamado no delegado da área. Não, como a gente falou. É o lance do quanto você tem de dívida com aquela pessoa. Dívida que você fala não é dívida de grana, né? Às vezes dívida que vai acabar com a tua vida. Eu ouvi uma história essa semana que o cara foi chamado pelo delegado da cidade dele. O cara falou assim rapaz, por um milhão de reais eu não encontro material pedófilo e de cocaína um escama de cocaína em seu carro não, viu? Mas por cinco milhões de dólares eu não sei, viu? É melhor você parar de ofender a honra de pessoas que pra eles um, dois, três milhões de dólares não são nada, não é isso? E na cadeia é dez mil reais, viu? Uma vez que você for preso, não é isso? É. Estando ali dentro é mais barato ainda, né? Pois é. Quem tem hoje poder? Já não mata quem quiser? Sim. Pois é. Aí isso vai democratizar uma coisa que já existe, não é isso? Você não é a favor cadê a democracia? Cadê a democracia? A democracia resiste aí essa vai ser a democracia popular como é a soberania popular? Essa aí. Só que a soberania popular com skin of the game, né? Que você vai ter que botar o dinheiro onde você tá botando a boca, né? Você vai ter que botar o bolso onde botar a boca, né? Então, é você saber isso é extremamente perigoso extremamente real e factível, né? É. No êxodo 22 a legitimação de matar o vagabundo é da vítima, não é isso? São as vítimas que tem que financiar e assumir a responsabilidade espiritual da execução do criminoso em flagrante, não é isso? É complicado. Eu acho que... vai abrir, de repente... Você não acha que o Bitcoin pode ser uma caixa de Pandora, cara? Rapaz, piorar o que a gente já vive é muito difícil, né? O Bitcoin é uma máquina de verdade. A riqueza só faz você ser mais do que você já é. Se o cara tiver tendências pedófila se o cara for muito rico ele vai exercer bastante aquela pedofilia. Se o cara for caridoso ele vai ser muito caridoso na hora que ele tiver muito dinheiro, não é isso? Então, mas vai potencializar a enésima porque você vai conseguir de fato ter um anonimato perfeito. Não é perfeito é pseudo anônimo. Isso não vai ser anônimo. O endereço que recebeu o dinheiro que fez o aposta é público. Mas ninguém vai saber se você depositar em uma entidade regulada qualquer pessoa que recebe um depósito daquele vai saber que é. Pra quem você pagar pra quem você utilizar o dinheiro vai saber que é você. Mas vamos lá se você usar uma carteira fria se você usar uma BIPA todos os governos do mundo vão saber quem é você. Exatamente. Qualquer exchange que chama? Exchange. Exchange. Tipo, sei lá qualquer uma delas você vai ter que fazer um cadastro e tudo mais por isso que é seguro você estar nessas plataformas porque você tem que fazer um cadastro ali e tudo mais pra começar a fazer a sua se expor aí ao Bitcoin e tudo mais. Mas se a gente for pro extremo pra essas pessoas que manjam um pouco mais consegue fazer sua carteira fria nunca expostas à internet ninguém sabe de quem que é. É simplesmente um monte de... O ideal é gerar carteira fria mas ele também pode gerar carteira quente qualquer um pode baixar a Blue Wallet em qualquer celular e bater lá o dedo criar e vai criar 12 palavras e anotar e você tem ali infinitos endereços com aquelas 12 palavras qualquer pessoa que seja capaz de baixar a Blue Wallet e dizer ok e botar criar é capaz de gerar chaves o problema é que essas chaves são tão seguras quanto o celular se um vagabundo meter uma na sua cabeça e desbloquear o celular vai acessar seu dinheiro não é isso? Se aquele celular estiver comprometido quem invadiu o seu celular vai acessar o seu dinheiro não é isso? Desculpa interromper mas é só essa parte não precisa ser offline o cara também pode estar online essa pessoa já assumiu outro risco que não é o risco custodial é o risco de segurança do equipamento dele não é isso? Não, entendi que é o lance de você se pegarem o seu aparelho podem pegar o que tiver lá dentro se você deixar offline mas para fazer a transação você não vai ter que estar online no momento que você faz a transação você vai expor mas você pode mandar a transação assinada a transação assinada é um cheque como eu lhe falei quando você manda a transação assinada você não tem chance de ser roubada seria o que? De mim para você eu vou direcionar eu tenho no endereço um bitcoin, beleza? eu lhe devo 01 a transação assinada é a informação necessária para que 01 bitcoin desse endereço vá para tal endereço e 09 vá para outro e com essa informação ele não tem como fazer nada além de fazer essa transação ocorrer é um cheque assinado é a transação assinada ou se você tiver dividido seu bitcoin em dezenas de endereços você vai arriscar se você botar a private mesmo online importar ela e mandar bronca você vai expor durante 10, 20, 30 minutos 30% ou sei lá 10, 5% do seu patrimônio isso aí o seu setup você vai assumir o risco e a praticidade que você quer é por isso inclusive que a revolução francesa é satânica toda opção que a gente faz na vida é um trade-off sempre é custo custo não é isso? qualidade e velocidade americano que diz não existe bom rápido e barato ou é bom ou é rápido ou é barato não é isso? e pode ser médio dos dois aí o cara vem com o negócio de igualdade igualdade liberdade fraternidade e liberdade como é que eu posso ser obrigado a ser fraterno eu não sou livre se eu sou livre eu posso ser desigual não é isso? uma coisa é incompatível com a outra é satânica promessa satânica e qual é a cara na nota de real? eu não sei o que que tem é a Mariane é o símbolo da revolução francesa satânica não é isso? Mariana? não é Mariane? é o símbolo da revolução francesa que tem a cara no real eu nem sabia que ela era a cara era de César não toque nessa merda é satânico não toque nesse dinheiro e o imposto vai procurar na boca do peixe não é isso que Jesus disse? Obrigado.